O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento de um livro com foco na Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Os autores são dois renomados juristas. Fernando Maia da Cunha e Maria Rita Dias comentam detalhadamente sobre diferentes aspectos cada um dos 201 artigos da Lei 11.101 no livro. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. O livro traz temas como contratos unilaterais, venda antecipada de bens, recuperação da massa falida e parcelamento de créditos fiscais. O ministro Moura Ribeiro participou da mesa de autógrafos e reforçou a importância do tema tão debatido no Judiciário. Esta obra é uma obra extremamente importante porque não há dia que não tenha um problema de recuperação judicial. E é sempre uma matéria que sempre volta reiteradamente aqui no Superior Tribunal de Justiça, numa sessão de julgamento que não tem um tema a esse respeito. Organizado em forma de verbetes, a obra apresenta uma rigorosa pesquisa doutrinária e jurisprudencial, servindo de referência aos profissionais do direito que atuam na área, como explica Fernando Maia da Cunha, um dos autores do livro. Não há no direito nada tão dinâmico quanto essa matéria de empresarial de um modo geral, mas particularmente do empresarial na parte das dificuldades do empresário. A cada recuperação nova, a cada natureza de uma empresa que pede recuperação, numa grandeza de valores, você tem novas questões jurídicas surgindo. Os especialistas Fernando Maia da Cunha e Maria Rita Dias alinham um profundo conhecimento teórico a uma vasta experiência em tribunais. Fernando é mestre em direito comercial pela PUC de São Paulo, advogado e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça Paulista. Maria Rita é mestre em direito pela PUC de São Paulo e doutora em direito pela USP, além de professora e juíza. Eu acho sempre interessante obras de juízes, porque os juízes trazem uma perspectiva diferente da visão de muitos advogados que escrevem livros. E eu acho que é uma forma de contribuir para que várias perspectivas sobre o mesmo termo, 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 possam ser apresentadas para vários operadores de direito. E eu acho que a perspectiva do juiz de primeiro grau, sobretudo no caso da nossa obra, logo após uma reforma que aconteceu em 2020, ela é interessante, porque você coloca no seu livro as dificuldades que você tem com essa nova legislação, sobre a amplitude da nova legislação, eventuais lacunas, como preencher. Então, eu acho que poder colocar essas questões no livro é uma forma de você trazer uma perspectiva diferente de muitos trabalhos que são perspectivas de advogados. Eu acho que esse é um diferencial da obra.